Boa noite galera do Tricolor, é o seguinte, acabei de chegar de Salvador e vi vinculado aí numa live do André, ou no vídeo do André, um áudio do Léo, da Cheflu, falando, pedindo para aquela notícia do técnico que foi dada sábado, sábado não, domingo, que ele estava lá, que não seria verdade, que ele falou do Felipe Melo e que não falou do treinador, falou só do Felipe Melo que estava confirmado e para o André falar na live dele, assim como ele comentou comigo, que era uma coisa aliás para só resolver comigo, o que aconteceu? Então eu estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem essa história do treinador, um membro da Cheflu, Tomate, que vai a foto na capa, que aqui eu já mostro logo, é para mostrar, porque eu perguntei para ele, ele veio com essa informação, tinha acabado de chegar do hotel, tinha encontrado com o Fred, encontrado com o Mário, conversado, falou, repetiu, mas falou, foi uma loucura, e falou do Felipe Melo, e ele veio com essa informação que o Mário garantiu que o Felipe Melo já tinha sido contratado, que garantiu. E eu preocupado, que é uma contratação que a mim não me agrada, vou já deixando claro, se vier vou torcer, mas não me agrada, por vários aspectos, já falei na minha live, mas se vier, beleza, vamos ver o que vai dar, acho que vai ser um problema e despesa, vamos torcer, depois quem teve que torcer para Luxemburgo, qualquer um é possível. Então assim, ele chegou para mim, falou do Felipe Melo, fiquei preocupado, falei, cara, eu vou fazer um Twitter disso aqui, você tem certeza? Você confirma isso, o que você está falando é verdade? Aí Tomate falou, é verdade, perguntei três vezes, aí ele falou, e ainda falou que já estava fechado o treinador, como assim, ele não falou o nome, mas falou que o treinador já estava fechado, eu falei, Tomate, você confirma isso, cara? Eu perguntei, eu vou postar isso aqui agora no Twitter, ele falou, pode postar, ele falou, estava no hotel, ele falou na minha cara, entendeu? Um membro da Cheflu, ele não fala pela Cheflu, mas é um participante da Cheflu, então assim que ele deu essa notícia para mim, com toda afirmação, garantiu por três vezes, estava lá, mostrou, eu vi foto, eu falei, bom, então eu vou postar isso aqui, pode postar, e eu postei no Twitter, entendeu? Eu nem me preocupei com o técnico, sinceramente a notícia, o técnico já está fechado, porque se não vier o Renato Gaúcho, o Cuca ou o treinador estrangeiro, eu não vejo ninguém que interesse, vai vir mais um aí, ou o Abel para fazer aquela coisa, porque tem a história no Fluminense, porque com certeza ter o Abel como treinador é melhor do que o Marcão, mas eu não sei também se vai ser uma solução, mas me agrada, de certa forma, o Abel, mas tem muita gente da torcida que não gostaria mais do Abel, e também não tem outro também, não tem ninguém para trazer, essa que é a verdade, essa que é a verdade, tem que trazer o treinador estrangeiro, o Mário falou que não ia trazer, não sei se vai mudar de ideia, aparecer com surpresa, o Cuca acha difícil tirar do Atlético, o Renato está aí, está aí, vai trazer? Tem que pensar grande, se for para a Libertadores tem que pensar grande, vai pensar pequeno? Vai trazer treinador pequeno? Então, eu vim aqui para falar o fato que aconteceu, aí eu peguei e soltei esse Twitter, que eu nem uso muito Twitter, mas passei a usar, agora eu vou usar, eu vou começar nesse mundo do Twitter, também não estava usando muito, mas agora como eu tenho o YouTube, tem o Instagram, eu vou fortalecer o Instagram e o Twitter também, então eu peguei e simplesmente soltei a matéria como uma coisa, não me agradou, até botei lá, tinha esperança que era mentira a contratação do Felipe Melo, eu tinha esperança que era mentira, mas não, é verdade, acho um erro crasso, na meu entendimento, outros podem gostar, não me agradou e nada a contratação, se vier, vestir a camisa, honrar, vou torcer, claro, mas se puder não vir, eu não gostaria. E do técnico, eu nem dei tanta importância, já está fechado, então tá bom, de repente fica o Marcão mesmo, vai trazer quem? Eu não vou nem citar aqueles nomes todos que a gente está careca de fazer, de falar, porque fica cansativo. E aí, beleza, postei, deu aquela repercussão, aí no meio do jogo do Bahia, no começo, burburinho, negro falando, porque a mídia é assim, eu não sou muito dessa coisa de ficar dando informação, querendo dar informação, eu não tenho essa agonia, essa angústia que alguns têm, esse desespero de trazer a informação na frente, que tem que ter para exclusiva, eu não sou jornalista, então é uma coisa que eu não faço a menor questão, mas como estava ali, veio ali de bandeja para mim, eu vou falar, vou falar para o torcedor do Fluminense que teve essa informação aí do Felipe Melo fechado, mesmo a contra gosto, postei lá, que eu ainda esperava que era uma mentira, ele me garantiu, porque o presidente falou, e o treinador falou também que estava fechado. Então, confirmada a informação, o Tomate falou três, e tinha um outro também que eu não me lembro o nome que ele falou, ele estava comigo também, não lembro agora o nome, mas o Tomate falou e resenhou, resenhou isso no camarote lá da Fonte Nova, ficou repetindo isso, repetiu a história tudo de novo, e aí, né, hoje veio, eu acabei de ver há uma hora atrás, saiu o vídeo do André com áudio de Léo, que é o cara que controla as mídias sociais, porque o presidente Mário entrou na rede social da Sheflu, para a Sheflu desmentir que ele não falou isso, que é mentira. Então, olha o desespero, né, aí entrou na rede social para desmentir isso, que é mentira. Se fosse, cansam de dar fake news, será que o Mário fica, qualquer coisa ele responde fake news, ele vai dizer que já fez, que já aconteceu, nego fala de jogador, ele fica entrando na rede, se alguém falou, uma coisa estranhíssima também, uma coisa, parando para pensar, estranhíssima. Aí, falou com o pessoal da Sheflu, o Pablo, ontem já tinha meio angustiante essa situação, porque o pessoal, sabe o que acontece? O pessoal fica com medo de se indispor com o presidente, com a gestão, né, fica, porra, eles tratam bem a gente, se a gente solta uma notícia dessa, porra, de repente fica chato para a gente, tem que ficar chato, ele é presidente agora, daqui a pouco não é mais nada, daqui a pouco não é nada, é torcedor e olha lá, e faz parte isso daí, entendeu? Não tem que ficar com medo de presidente, é aí que eu falo, as pessoas têm muito esse medo, essa babinha de ficar, tem que ser bonzinho, sabe, tem que estar tudo oi, tudo bem, e eu não tenho comigo esse negócio. Eu falo tranquilo, fui do CT, fui muito bem recebido, falou bem comigo, falei bem com ele, e não tem problema, não tem problema em falar. Mas quando eu preciso falar desse jeito que eu estou falando agora, eu falo pessoalmente, pelo telefone, pelo zap ou pelo vídeo, não tem conversa, não tem papo na língua comigo, tem que falar, vou falar e vai ouvir, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou, eu sou assim, é assim que eu sou. E aí, pediu para a Chiaflu desmentir isso, aí Léo veio falar comigo, não sei o que lá, eu expliquei o que aconteceu, falei, não vamos mexer nisso, deixa isso para lá, deixa isso para lá, para não mexer muito na merda, né? Aí, porra, eu vendo agora um vídeo do André do Sentimento, está lá, botou o áudio, não, que o Vilela falou, o que você quer lá, então o Vilela falou, não, o Tomate falou para mim, garantiu, então o que é, o cara não tem palavra, é mentiroso, é mau caráter, o que é isso, entendeu? Eu pedi para ele, você tem certeza, o que eu vou postar aqui agora, se der merda vai sobrar para você, ele falou, pode falar que eu estou dando a minha palavra. Então esse vídeo é para simplesmente esclarecer essa merda toda, desse furdunço de técnico, porque se não vier alguma coisa importante, vai vir mais um merda para o Fluminense, para treinar o Fluminense, que não vai fazer diferença, então a coisa que chega, eu estou irritado com essa situação, fiquei irritado, chateado, não muda a minha amizade com a Cheflu, o carinho que eu tenho por todos lá, não muda em nada, mas fiquei chateado, então eu estou trazendo aqui um vídeo, porque fica pior, né? Porque aí eu vou postar o vídeo, vai vir na capa a foto do pessoal da Cheflu lá, vai ter a foto da capa da Cheflu e a foto do Tomate do lado de quem foi que falou para mim, porque aqui não tem conversa, aqui falou, é desse jeito, botou o meu nome como se eu estivesse mentindo, vai sobrar, quando alguém fala alguma coisa comigo, fala e banque, porque se não bancar e vazar de forma errada, vai para o ralo, entendeu? É assim que eu sou, então eu estou fazendo esse vídeo com raiva, chateado, porque eu não queria estar fazendo esse vídeo aqui, mas para esclarecer, porque comigo é assim, é papo reto, sem papo na língua, então o Mário está dizendo que não fechou com o treinador, que foi mentira do Tomate e o Léo está dizendo que não falou, que ele não viu falar, que acha que o Tomate deve ter se enganado, então esse vídeo aqui é para esclarecer essa história, Mário está dizendo que, para mim fechou, para mim já está bem conversado com alguém, mas fica nesse cenário, sabe? Porque Marcão, ele é auxiliar, ele não é treinador do Fluminense, ele está ali ocupando o espaço de um técnico que vai vir, então avisar que vai vir um treinador, não muda em nada, Marcão vai continuar no cargo dele, o Ailton no cargo dele, pessoas que eu gosto, mas são auxiliares, não são os técnicos do Fluminense, estão como técnicos, né? Então vai chegar um técnico, competente ou não, não sei, porque esse elenco aí eu vou falar, a barca se não vier pesada, pode vir o maestro dos técnicos, que vai ser difícil, vai ter que vir reforço, espero que venha reforço bom, então é isso, para resumir esse videozinho rápido, vai dar aqui 10 minutos, esclarecimento é esse, está aí quem falou, a foto de quem falou, garantiu por três vezes, garantiu, quando falarem alguma coisa para mim, fala e honra, fala e honra, porque se eu falar, eu vou falar, eu posso falar, se eu falar que posso falar e o cara falar pode, se aquilo for desmentido vai, o nome vem para fora, tá bom? Então galera, fiquem com Deus aí, valeu!